Micael Borges, aqui pra gente, vamos trocar uma ideia a respeito de várias coisas, mas o mais bacana disso é que vai rolar uma sabatina agora, feita pelos fãs, porque são perguntas enviadas pela internet, saca? Coisa boa. Primeiro, posso fazer uma minha? Pode. Estou liberado, então tá. Queria que você falasse um pouquinho do EP, dessa parada do clipe que está rolando na mix, que o pessoal também pode conferir à vontade no YouTube, está lá para todo mundo ver. Então, o EP a gente lançou dia 18, o EP vem com quatro músicas e um remix, que é o remix do Qual é o Andar. Primeira pergunta feita por vocês. Primeiro de tudo, as meninas querem saber o que uma mulher precisa ter para te conquistar. Não tem um padrão, às vezes a pessoa bate, pode ser uma pessoa que você acha que não tem nada a ver e você se apaixona. O importante é estar ali e gostar, né? O importante é ser especial, como a minha mulher, né? Muito especial. Rapaziada, aprendam, aprendam. Boa, próxima pergunta. Na época da banda e da novela, você ficou muito amigo de algum outro integrante do Rebeldes? Fiquei de todo mundo, na verdade. Claro que hoje em dia eu tenho muito mais contato com o Xay e com o Arthur, mas sou amigo de todos. Rola contar também uma coisa bem maluca ou bem marcante que você já passou durante a carreira? Vou contar, na verdade, não de carreira. Foi um dia que eu estava saindo da Record, do Rec 9, eu estava gravando. Tinha uma galera. E aí eu dei tchau assim, tal. Depois eu volto, falo com vocês, para o carro, a gente está indo almoçar que a gente está atrasado. E saí. Nessa que eu estava saindo, a porta abriu, o portão abriu. Nessa que eu estava saindo, veio uma menina correndo. Foi a hora que eu acelerei. Minha menina correndo e eu freiei. O carro derrapou e ela derrapou para debaixo do carro. Sumiu. Você não está entendendo. É a moral da história. Saí do carro desesperado. Comecei a... Matei a menina, está vendo que vocês estão loucos? Não é para fazer isso. Comecei a dar esporro. Aí, fui pegar ela no chão. Ela era um pouco grande, né? Tal. Aí eu não consegui pegar. Eu falei, Shai, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Fui botar ela dentro do carro. Foi essa? A misansticene. Coloquei ela dentro do carro. Aí comecei a dar esporro. Não é para fazer isso. Aí tentando fechar a porta. Não é para fazer... A porta estava fechando na perna dela. Se você pudesse ser um personagem de algum filme, novela ou desenho animado, qual você gostaria de ser? Cara, eu queria ser o Super Shock. Eu me identifico com o Super Shock. Não sei por quê. Não, é verdade. Me identifico. Meninas aí, pessoal que está em casa, façam desenhos, esboços aí do Mika. Super Shock. Vamos lá. Para fechar, quais os sonhos que ainda faltam ser realizados? Lembrando que o Mika acabou de ser pai. Está lançando seu primeiro EP aí, carreira solo. Está tudo direitinho ali. Estou trabalhando com a música, que é o que eu gosto. Tive meu filho agora, saudável, nasceu com saúde. Estou muito feliz. Então, se eu puder manter, se Deus quiser, eu conseguir manter todos esses sonhos aí realizados até eu ficar velhinho, criar meus netos, eu estou muito feliz. Então, você que está acessando o Mix Me, não esquece, dia 28 agora, tem show do Mika no Rio de Janeiro. É isso aí. Todo mundo super convidado. Depois, no dia 29 de março, em São Paulo, tem um encontro de fãs. Então, a gente se vê lá, pessoal. Se liga aí, galera de São Paulo e Rio de Janeiro. É nóis, valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.